Convido os irmãos a abrirem suas bíblias em Mateus capítulo 16, as crianças já estão indo, adolescentes também, até 15 e 16 que quiserem ir, podem ir, fiquem à vontade. Mateus capítulo de número 16, eu vou ler os versículos 1 a 12, Mateus 16 de 1 a 12, diz assim a Santa Escritura, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu, ele porém lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio, sabeis na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse, vede e acautelaivos do fermento dos fariseus e dos saduceus, eles porém discorriam entre si, e dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter despão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelaivos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Senhor, Deus eterno e todo poderoso, eu quero colocar minha vida e a vida da tua igreja nas tuas mãos, e pedir que o Senhor nos abençoe neste momento, com o meditar desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vemos aqui, uma passagem muito interessante da palavra de Deus. Existem dois grupos aqui, bem distintos, inimigos de Jesus e os discípulos de Jesus. Dentre o grupo dos inimigos de Jesus, acontece um negócio incrível, a fusão de saduceus e fariseus. Fariseus e saduceus eram inimigos, não é que eles eram inimigos, eles não se davam. Os fariseus, eles eram ultra-religiosos, hipócritas, Jesus várias vezes os chama de hipócritas. E os saduceus eram uma outra seita judaica, que não acreditavam nos anjos e nem na ressurreição. E eles viviam se degladiando entre si. E aqui nós vemos que eles se unem para tentar a Jesus. A palavra tentar, ela é muito interessante, que ela fala a respeito de colocar alguém à prova, no intuito de derrubar esta pessoa da fé. É uma forma maliciosa de estar tentando alguém. E ali então, esses inimigos de Jesus se unem para tentar derrubar Jesus. pedem um sinal, e Jesus fala, olha, como assim vocês não entendem, não compreendem, vocês sabem dizer quando vai chover, quando não vai chover, olha para o céu e consegue ver um sinal, e ali você fala, vai chover, está vermelho o céu, e vocês não conseguem discernir os tempos e as eras? Não vai ser dado nenhum sinal, só o sinal de Jonas. E Jesus estava falando da sua ressurreição ao terceiro dia. Neste ponto, eles saem, ali então, como diz o outro grupo, o grupo do Senhor Jesus, dos discípulos, e eles passam para o outro lado. E ali então, começa uma discussão interessante também, deste grupo que seguia Jesus, porque eles tinham esquecido o pão. E Jesus havia dado um, advertido eles, para que eles tomassem cuidado com o fermento dos fariseus. E é interessante que eles também não compreendem, o que Jesus estava falando, aos moldes daqueles que não compreendiam, pediam um sinal e não compreendiam, e eles não compreendiam o que Jesus estava falando de uma forma muito direta. Acautelaivos, do fermento dos fariseus. E aí começa uma discussão de palavras, de sentido de palavras, entre os discípulos. E daqui para frente então, que eu vou discorrer, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para meditar com você esta noite. A primeira coisa que eu quero falar aqui com você, é o seguinte, que existe muita conversa e discussão sem sentido, no meio da igreja. Sabe? Como aconteceu aqui, com os discípulos, uma discussão que não tinha o porquê acontecer, uma conversa sem sentido, ela aconteceu. E isso é um perigo, porque palavras mal colocadas, mal entendidas, até diz o nome dessa junção, uma palavra mal dita, no sentido de você falou mal, uma palavra, isso pode trazer consequências terríveis na vida das pessoas. São conversas fúteis, que nós não precisamos ter. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina, que nós não devemos conversar algumas coisas. É verdade. Sabe? A gente precisa saber domar a língua. Tiago fala a respeito da língua, né? A língua, ele coloca nesses termos, é um órgão tão pequenininho, colocado no meio do corpo, né? Mas que ele tem um veneno tão grande, que ele pode colocar em xeque a existência humana. Já pensou? É como uma fagulha numa floresta seca, que pode colocar fogo numa floresta inteira. Aí, Tiago diz também, que aquele homem, ou aquela mulher, um ser humano, que consegue domar a sua língua, é um ser humano perfeito. Perfeito. Nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras que nós lançamos na vida das pessoas, que nós chamamos para as conversas, Por quê? Porque esse grupo que estava tentando Jesus, estava tentando com uma conversa fiada. Estava querendo derrubar Jesus com conversinha fiada. A serpente derrubou Adão e Eva com conversa fiada. Com conversa que não precisava ter. Sabe, queridos, a gente precisa ter a sensibilidade como cristãos, porque nós temos uma diferença dos não cristãos. Lá em Coríntios, a primeira Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz, que a diferença está aqui. Nós temos a mente de Cristo. Nós não temos a mente do mundo, nem a mente infernal. Nós temos a mente de Cristo. Há uma grande diferença. E aí, então, nós precisamos entender que algumas coisas nós não precisamos conversar. A passagem de 2 Timóteo 2,14, diz assim, olha. Continue a lembrar estas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus. Eu estou fazendo uma advertência solene, diante de Deus, na igreja. A que, pastor? Para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Enquanto o povo de Deus discute coisas que não deve discutir, as pessoas que estão em volta e que estão ouvindo, estão sendo pervertidas na fé. Ao ouvir discussões entre cristãos vazias e que não precisam acontecer, as pessoas que estão ao redor até dizem assim, está vendo? Nem eles se entendem. Aonde que eles dizem que é um povo só, uma só fé, um só batismo? Precisamos tomar cuidado, irmãos, com as nossas conversas. A gente precisa ter realmente este cuidado, meus irmãos, para nós não fazermos o papel dos inimigos de Jesus. Nós somos amigos de Jesus. A igreja é a noiva de Jesus. Vou aproveitar até aqui, inclusive, e vou dar uma estendida que o Espírito acaba de colocar no meu coração. Querido, querida família, cuidado com as palavras. Nós precisamos tomar cuidado com as palavras. No modo de falar com os amados. Nós precisamos ter um manancial de água doce nas nossas vidas. Tratar bem aqueles que estão ao nosso lado. Falar palavras carinhosas. Ter jeito para falar, para chamar atenção. Sempre com muito amor. É interessante que até os comunistas, eles prezavam isso. Che Guevara, por exemplo, ele dizia, né? Ai que endurecer-te, sem perder la ternura, Hamas. Ou seja, endureça, mas nunca perca a ternura. Che Guevara fazia isso, os comunistas. E nós cristãos, nós muitas vezes endurecemos e perdemos a compostura. Quanta gritaria dentro das casas? Quanta gritaria com filhos? Quanta gritaria esposa com esposo e vice-versa? Nós precisamos ser como Jesus. A palavra de Deus diz que precisamos imitar Jesus. Diz que Jesus nunca saiu gritando nas praças. Ele não veio para apagar o pavio que fumega. E não veio para esmagar a cana rachada. Então queridos, cuidemos da nossa língua. Cuidemos do que nós conversamos. Com quem nós conversamos. E o que nós conversamos como cristãos. Amém, querido? Tomemos muito cuidado com isso. Bom, muito bem. Continua aqui a conversa. E diz aqui que eles se esqueceram de levar pão. Muito bem. A palavra esquecer nos originais, ela é muito interessante. É, ela tem o sentido de negligência. Eles não se preocuparam ou negligenciaram uma coisa que era muito importante. Negligência significa desleixo. Falta de cuidado. Desleixo. Falta de cuidado. Eles saíram para uma jornada e não levaram alimento. Não pensaram nem em si e nem nos outros. Ou até mesmo tiveram o desleixo de fazer assim. Ah, alguém vai levar. Alguém vai levar. Muito bem. Essa conduta, ela também não é uma conduta cristã. Romanos 12, 11 diz assim. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Nunca lhes falte o zelo. Nunca lhes falte o cuidado. Tem algumas coisas que nós vamos perdendo ao longo do tempo. Algumas verdades perdidas ao longo do tempo. Hoje de manhã eu preguei o tema era verdades perdidas ao longo do tempo. O tema de agora à noite é verdades perdidas ao longo do tempo 2. Sabe o que nós perdemos ao longo do tempo? Além do cuidado com a língua. O cuidado com as pessoas. O zelo para quem está conosco. A palavra de Deus diz. Que maldito é aquele que faz a obra do Senhor com desleixo. Relaxadamente. Com negligência. Aqueles homens. Que eram do grupo de Jesus. Eles não eram inimigos de Jesus. Como eu e você também não somos. Mas muitas vezes. Estes homens aqui. Fizeram um desserviço para o reino. De Deus. Mesmo estando com Jesus. Quando eles entraram em conversas que não deveriam. E quando eles não se preocuparam. Com quem estava ao seu lado. Nós precisamos nos preocupar muito. Com quem está do nosso lado. E cuidar das pessoas que estão conosco. Hoje. Eu me lembrei de um fato que aconteceu. Há um tempo atrás. Na igreja central. A Isabela era pequenininha. Nós fomos num culto. A gente estava num culto. Era um culto de festa. Um festejo. Eu não lembro bem o que era. E a gente estava ali. Eu era pastor no Parque Itacoaral. E a gente estava num festejo. E a Isabela tinha começado a andar há pouco tempo. Tinha mais ou menos umas 5 mil pessoas no culto. E acabou o culto. A Isabela desapareceu. Lembra bem? A Isabela desapareceu. E nós sempre fomos pessoas que cuidamos muito dos nossos filhos. Gente. Deu um desespero. Uma correria. E nós saímos procurando no meio daquela multidão. Aquele toquinho de gente que mal andava. Foram alguns minutos. E graças a Deus o pastor Marco Antônio achou a Isabela e trouxe. Ela subiu uma escada aqui. E já estava lá na galeria. Né? E isso marcou. Marcou. Né? E aí a gente fala. Um descuido. Um descuido que você dá. O negócio acontece. Né? Nós precisamos cuidar, gente. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar dos outros. A gente precisa cuidar dos nossos filhos. A gente precisa cuidar dos nossos anciãos de dias. Nós precisamos cuidar das famílias que chegam na igreja. Nós precisamos cuidar. Uma dessas verdades evangélicas perdidas com o tempo é o cuidado para com os outros. O ser humano se tornou muito egocêntrico. Muito egoísta e muito pouco altruísta. O egoísta é aquele centrado no ego, no eu. O altruísta é aquele voltado aos outros. Jesus, uma vez, interpelado por um rapaz, lhe perguntou, esse rapaz, o que eu faço para te seguir, para ser um discípulo? Ele disse, a primeira coisa, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é, deixe de ser egoísta. Deixe de pensar só em você. Porque um cristão, um cristão que tem a mente de Cristo, pensa no outro antes de si. Nós somos o terceiro. Primeiro é Deus. Segundo é meu próximo. Eu estou em terceiro lugar. Essa é uma verdade perdida ao longo do tempo. Nós estamos assistindo uma série, a gente gosta, eu e minha esposa, de sentar junto e assistir séries. E nós começamos a assistir uma série alemã chamada Dark, Escuridão. E a gente fica ali naquela, sábado, dia de descanso, vamos assistir um Dark? Vamos. E a gente assiste dois, três, quatro, quem sabe. E ali fala, do que a física fala de um buraco negro, que há uma conjunção do tempo no buraco negro. Deixa isso para os físicos quânticos. E ali há um encontro de três eras. A década de 50, a década de 80 e no século 21, 2019. E está assistindo? Exatamente. Exatos 33 anos de diferença em cada época. Que eles fisicamente respondem. Muito bem. Se você prestar atenção, que coisa interessante, na forma de educação das pessoas, nessas três eras, completamente diferente. Eles retratam muito bem a educação das pessoas. Por exemplo, na década de 50, a mãe fala assim, filho, sai do carro, cumprimente a pessoa, seja educado. Em 2019, eles batem nos pais. E é uma realidade. São verdades. São verdades que se perderam ao longo do tempo. Pastor Roberto começou o culto hoje, ele abriu o culto com um dos mandamentos que diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias. E aqueles que injuriarem os pais terão que ser mortos. A lei de Deus condenava com pena de morte quem blasfemasse contra os pais. Hoje tem filho que cospe na cara dos pais. Tem pai que larga o filho. E aí o traficante adota, a prostituta adota, depois vai chorar. Pelo leite derramado. Então, queridos, eles se esqueceram. Eles negligenciaram. Uma outra coisa que nós não podemos, irmãos, além de ter conversas inúteis, é negligenciar o amor. A palavra de Deus diz, não deveis nada a ninguém, somente o amor. Nós sempre seremos devedores do amor, uns aos outros. E o amor, meus queridos irmãos, é como uma planta que tem que se cultivar. É como uma semente que você planta no coração das pessoas, e você precisa regar todo dia. O amor é como uma flor sensível. Você já viu aquela florzinha que dá em todo lugar, chama Maria sem vergonha? Ela não precisa de água, ela dá em todo quanto é lugar. Nós plantamos lá em casa. Você acredita que está morrendo com calor? Está morrendo. Muito bem. De tanto calor que está. O amor não é que nem a Maria sem vergonha. O amor é como uma rosa. Às vezes encontramos espinhos, mas há um cheiro maravilhoso na rosa. Que precisa ser cuidada todo dia. Nós precisamos, irmãos, cultivar o amor. Quando se fala que os discípulos esqueceram de levar pão, aonde está o amor? Pelos outros. Não é? Eu ouvi do reverendo Hernandes Dias Lopes, esses dias, falando a respeito do amigo. E ele falava assim. E ele estava falando, aquele que quer ser amigo de Deus, tem que ser inimigo do mundo. E ele estava falando de amigo. Porque Jesus nos chama de amigos. E aí ele fala assim. Sabe uma das características... O reverendo Hernandes Dias Lopes, presbiteriano. E ele fala assim. Sabe qual é uma das características do amigo? O amigo não quer ganhar nada. O amigo quer dar. Ele quer dar. Ele quer dar um presente. Ele quer dar alguma coisa para o amigo. Jesus, ele veio para dar. E quando nós falamos que amamos as pessoas e que somos amigos, nós queremos doar. E a palavra de Deus diz isso. Melhor é dar do que receber. Porque esse é o amor. O amor quer dar. Eu não me esqueço. Sempre falo isso no casamento. Pastor André, quando casou eu e a Elayne. E ele disse assim. Ele falou assim. Paulo, a sua alegria está na Elayne. Elayne, a sua alegria está no Paulo. Se você a fizer feliz, você será feliz. Se você a fizer infeliz, você será infeliz. É assim que funcionam as coisas. Isso é o amor. O amor se dá. Se dá. E por consequência, por reação, você recebe. Aquilo que deu. É assim que funciona. O amor é uma verdade evangélica. Uma verdade divina. Que se perdeu ao longo do tempo. A palavra de Deus diz exatamente isso. Nos últimos dias. O que vai acontecer com o amor? O amor se esfriará de quantos? De todos. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos lutar contra isso. Eu falei alto, o menino pulou. O Rafael pulou. O que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos lutar contra essas coisas que vão desaparecendo ao longo do tempo. A falta de zelo. A falta de amor. Nós precisamos cultivar isso. Eu fico, sabe? Feliz ao olhar meus pais. Meu pai e minha mãe. Eles estão partindo para quantos anos de casada? Eles estão com 64 anos de casados. Meu pai está com 87 anos. Minha mãe fará 87 anos agora. São 64 anos, 65 anos de casado. Desde quando eles eram mocinhos, estão juntos. O carinho que minha mãe tem com meu pai. Que meu pai tem com a minha mãe. O cuidado que um tem para com o outro. A paixão que eles têm um pelo outro. De vez em quando a gente olha assim e está um agarrado no outro lá, dando beijo. São coisas maravilhosas de se ver. E de se aprender. E de se viver. Me lembro quando meu pai disse, cuidado filho. A da forma como você vai falar com a sua esposa. Você pode marcar ela para o resto da vida. Então a gente perde coisas, irmãos. Ao longo do tempo. E nós precisamos resgatá-las. Nós precisamos restituí-las. Deus é um Deus de restituição. Lembra na vida de Jó? Deus restituiu em dobro. Tudo o que foi perdido na vida de Jó. Aqui, mais para frente, vai falar uma coisa aqui muito interessante no versículo de número 6. O que aconteceu com a minha Bíblia? Aqui. Ele disse assim, Acautelaivos do fermento dos fariseus. Alguém já disse que cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Não é verdade? Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Acautela, Jesus falou. A canja de galinha, outra pessoa falou. Mas que é bom, é bom também. Né? Mas cautela é melhor ainda. Quando Jesus diz assim, Acautelaivos. Essa palavra no original que é oral, Sabe o que significa? Enxergar com a mente. Ter a mente perspicaz. Preparada para pegar as coisas no ar. Ou seja, não é ver com os olhos. É ver com a mente. Isso é fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, A prova das coisas que não se veem. Quando Jesus fala assim, Acautelaivos do fermento dos fariseus, Ele fala assim, Olha, tenha a mente preparada para pegar as coisas no ar. E fala assim, Epa, isso aqui não é de Deus não. Opa, isso aqui não é para mim não. E cai fora. A palavra de Deus diz outra coisa. Diz assim, Foge da aparência do mal. Ou seja, Perspicaz. Se olhou um negócio ali, Eita, nem vou nesse caminho. Aparência do mal. Aparência do mal. Eu nunca me esqueço, queridos, Eu nunca me esqueço, De um casamento. Que eu fiz esse casamento numa chácara. E aí, Os noivos foram fazer um brinde. Um brinde com uma taça. Irmãos, nós não bebemos. Se você não sabe, Nós, nazarenos, Não bebemos. Nós somos abstêmios. Nós não tomamos álcool. Hã? Hã? É verdade. Você não sabia disso? Nós não bebemos. Nós não fumamos. Nós não usamos droga. Hã? É. Nós só bebemos remédio com a receita médica. Hã? É verdade. Hã? Está no nosso manual. Está no nosso manual. Não estou falando de medicamentos corriqueiros. Estou falando de medicamentos corriqueiros para dor de cabeça. Não estou falando de novalgina para tirar febre. Mas nós não saímos por aí falando o seguinte, Ó, toma esse remedinho para dormir que é bom. Não fazemos isso não. Nós não fazemos isso. Está no nosso pacto de caráter cristão. Tem medicamentos que só se compra com receita médica. Nós não saímos tomando por aí. Por exemplo, o Edu é gerente em uma indústria farmacêutica. É? E ele trabalha com medicamentos que se chama oxicodona. Hoje eu estava assistindo uma entrevista com o Spider, o Anderson Silva. E ele foi bloqueado no UFC. Por quê? Porque ficou viciado em oxicodona. Tomou sem receita. Então, queridos, tem algumas coisas que a gente tem que resgatar. Voltando para a bebida, nós não bebemos. Nós somos abstemios. Nem um golinho, pastor. Nem dois dedinhos. Nada. Nada. É. Esse é o Nazareno. Nós acreditamos que somos o quê? Templo do Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos cuidar do Templo do Espírito Santo. Veja bem. Olha, o que eu estou querendo dizer aqui, eu não estou querendo acusar ninguém. Mas estou querendo dizer de uma verdade. Uma verdade que nós somos. Não há acusação. Eu sei que muitos crentes chegam na igreja e se convertem e continuam ainda bebendo. E quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Mostrando que aquilo é deletério para o seu organismo. Deletério para a sociedade. Noé, ele encheu a cara depois do dilúvio. O que aconteceu? Amaldiçoou um dos filhos. Ele amaldiçoou Canaã. Por quê? Porque ele tomou, ele fez vinho, pau, encheu a cara, né? Bêbado, perde a consciência. O que ele fez? Ficou peladão. A Bíblia conta. Ficou peladão. É. Aí dois dos filhos, Sem e Jafé, Eita! Coisa horrorosa. Pegaram um pano e esconderam. Só que Canaã não. Cana não fez isso. Cana tirou sarro do velho. E ele foi amaldiçoado. E dessa maldição, que vai sair lá na frente, quando Deus diz assim, Quando vocês entrarem na terra, pode matar todos aqueles malditos. O Cananeu, o Jebuseu, o Ferezeu. Quem eram esses povos? Descendentes de Can. Isso tudo começou com uma bebedeira. Então esse negócio de beber, cair e levantar, beber, cair e levantar, não tem uma música assim? Beber, cair e levantar. Beber, cair e levantar. Esse negócio não é com Nazareno, meu velho. Isso não estava aqui no script, não. Mas o Espírito mandou. E aí eu volto ao casamento. E volto à aparência do mal. Eles foram fazer um brinde, numa taça com Guaraná. Só que a foto, ela não fala, escrito assim, Guaraná Antártica. Quem olha, fala champanhe. Aí os crentes bebendo. Aparência do mal. Nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Sim ou não? Dura esta palavra, pastor. É verdade. É dura mesmo. Mas é para ser vivida, gente. Cautela e canjo de galinha não faz mal para ninguém. Mas bebida faz. Bebida faz. Droga faz. Cigarro faz. Hã? Então, queridos, o seguinte. Quando ele diz aqui, ele fala assim. Nós precisamos ter uma mente preparada. Uma mente que pega as coisas no ar. Entendeu? Na hora que os fariseus falaram. Ih, esse negócio não é para mim, não. Então, o que acontece? Outra coisa que a gente perde ao longo do tempo. É uma mente perspicaz. A mente do cristão está se endurecendo. A mente está sendo cauterizada. A palavra de Deus diz isso. Aquela pessoa está com a mente cauterizada. O que é mente cauterizada? Endurecida. Que nem pedra. É o que o diabo quer fazer na mente das pessoas. Quer estar com a mente de pedra. O coração de pedra. Hã? Só que Deus disse. Eu vou trocar o seu coração de pedra. Por um coração de carne. E nós precisamos buscar isso, irmãos. Nós não podemos buscar ser igual aos outros. Nós temos que ser igual a Cristo. Amém? Iguais a Cristo. Então, acautelaivos, ele diz aqui. Aí, outra coisa. A gente se esquece muito rápido das coisas que Jesus tem feito. Jesus fala assim. Vocês são homens de pequena fé. Eu não estou falando de pão, gente. Não estou falando. Vocês lembram das duas multiplicações dos pães? Jesus fala aqui. Vocês não se lembram que tinha cinco pãozinhos? Nós multiplicamos esses pães para cinco mil homens. E ainda sobraram tantos cestos. Dos outros sete pães para quatro mil. E de quantos? Vocês não lembram? Eu não estou falando de pão. Eu estou falando de outra coisa. Estou falando do fermento dos fariseus. Né? Outra coisa. É que a gente se esquece das coisas que Jesus fez nas nossas vidas. Nós somos muito imediatistas. Nós só nos lembramos do hoje, do aqui, do agora. Mas há uma história com Cristo para trás. Há uma história que Cristo realizou nas nossas vidas. Olha que coisa interessante. Eu falei de uma coisa que me marcou há anos atrás. O sumiço da Isabela. Mas teve uma coisa muito mais maravilhosa. Foi o achismo. Foi o encontro da Isabela. Só que a gente... As coisas ruins ficam martelando a nossa mente. Mas as coisas boas são muito melhores. Amém? Esse dia, ele não pode ser marcado como o dia do sumiço da Isabela. Tem que ser o dia do encontro da Isabela. Porque o Senhor fez com que a encontremos em meio a 5 mil pessoas. Isso é muito maior do que o sumiço de alguns minutos. Amém? E é isso que a gente tem que exercitar na nossa mente. Em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículos 18 a 25, Jeremias diz assim. Deus, eu grito. Meu esplendor se foi. O que estava acontecendo? Jeremias estava sendo levado. 60 anos depois de ser chamado como profeta de Deus. Ele estava sendo acorrentado pelo seu próprio povo. E ele estava sendo levado como um animal para o Egito. Ele olha para trás e ele vê Jerusalém pegando fogo. 60 anos ele serviu a Deus. Por sinal, ele morre no Egito. Ele morre nas mãos do seu próprio povo. Fogo amigo. E ele diz assim, enquanto acorrentado, sendo puxado como um bicho. Eu grito. Meu esplendor se foi. Tudo o que eu esperava do Senhor se perdeu. Olha o coração dele como estava. Como é amargo recordar o meu sofrimento e o meu desamparo. Eu lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. Ele se lembra quando jogaram ele numa cisterna vazia. Lembra? Está lá no livro de Jeremias. Jogaram ele dentro de um poço vazio. Ele começou a afundar na lama. Se não fosse um etíope tirar ele de lá, ele teria morrido. Ele foi preso num cepo. Bateram nele. Ele foi preso e tudo mais. E ele começa a se recordar dessas coisas. Indo para o Egito. Mas ele diz assim, ainda ouso, porém, ter esperança quando eu me recordo de outra coisa. Quando eu me recordo que o amor do Senhor não tem fim. Que as suas misericórdias são inesgotáveis. Que grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Eu digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção. Por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele. Para os que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Teve poço vazio. Teve lama. Teve cepo. Teve tudo isso. Teve corrente. Está levando embora. Mas eu prefiro me recordar. Dos dias em que a bondade de Deus foi na minha vida. Dos dias em que as misericórdias de Deus se renovaram na minha vida. Dos dias em que a fidelidade de Deus foi verdadeira na minha vida. Porque tudo é passageiro. Mas o que Deus faz nas nossas vidas é eterno. Nós também perdemos ao longo do tempo a lembrança do que Deus fez nas nossas vidas. Ele já fez muito milagre na tua vida. Já fez muito. Se lembre desses milagres. Porque aquele que fez esse milagre é o mesmo hoje. Amém? E a gente fica recordando coisa ruim. Vamos recordar o que Deus faz de bom. Recordar coisa ruim sabe o que significa? Trauma. Trauma. E Deus, Ele é mestre em curar traumas. Fechar feridas. Tem pessoas que passam sua vida inteira com feridas na alma que sangram. Nós não podemos deixar isso. Coisa ruim acontece na vida de todo mundo. Mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. E Ele quer fazer infinitamente mais na tua vida. Creia nisso em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pare de pensar bobagem. Pare de se lembrar das coisas ruins. E quando elas vierem na tua cabeça, recorde-te de uma coisa maior que Deus fez na tua vida. E louve a Ele em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos ser como aquele povo que passou a pés secos no meio do mar vermelho e reclamava de Deus no deserto. Deus libertando um povo e o povo lembrando das cebolas do Egito. Lembrando das batatas, da carne do Egito. Nós precisamos ir para a frente. E eu quero terminar aqui, né? Dizendo o seguinte. Nós precisamos ter a mente preparada para não cairmos nas ciladas do pecado. Quando Ele fala aqui, Jesus fala, cautelaivos do fermento dos fariseus e dos saduceus, que era a doutrina pecaminosa deles, Jesus disse, toma cuidado, tenha a mente preparada para não cair nas ciladas do inimigo. O diabo está armando a arapuca para você. Na verdade ela já está armada, sabia? Na minha vida também. Na minha vida também. As ciladas do diabo estão aí para derrubar a minha e a você. Você pensa, o diabo é impossibilitado de amar. Ele é impossibilitado de amar. Os que são dele, ele odeia. E a nós que somos de Cristo, ele odeia mais ainda. E ele quer te matar. Quer te roubar. Quer destruir. Está em João 10,10. O inimigo veio para roubar, matar e para destruir. Mas em João 10,10 também está escrito, mas que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então nós precisamos estar com a mente preparada para nós não cairmos nas ciladas que o inimigo apronta nas nossas vidas. Sabe quais são essas ciladas? Elas estão na sua fraqueza. Não na sua fortaleza. Está na sua fraqueza. Se você tem problema com o sexo oposto, com pornografia, não adianta você ficar assistindo Big Brother. Não adianta você ficar navegando em páginas da internet que vão... É a cilada do capeta. Se você tem um problema com o mesmo sexo, precisa dar um jeito desse negócio. Se tem problema com adultério, não adianta você sair sozinho com outra pessoa. Você tem que tomar cuidado com as ciladas do capeta na tua vida. Mas vai facilitar, aí complica. É o que Jesus está falando. Acautelaivos. Prepara a mente para você não cair nas ciladas do capeta. E tem em cada esquina. Você vai sair da igreja, hoje tem uma armada para você. A Arapuca está pronta. Mas lembre-se que Ele só quer te matar. Ele te odeia. O diabo te odeia. Eu estou falando alto para você entender. O diabo te odeia. Mas Jesus te ama. Aleluia. E nós precisamos nos acautelar. Porque Ele não é um soldadinho de papel, não. E Ele faz o quê? Cauteriza a mente. Tenha a mente pronta, irmão. Tenha a mente pronta, irmão. Cuidado com as ciladas do diabo. Cuidado. Tenha muito cuidado em nome de Jesus. Porque depois que cair no pecado, só resta uma coisa. Chorar. Só resta chorar. Fermento. Fermento é aplicado aquilo que mesmo em pequena quantidade. Olha só. Aquilo que mesmo em pequena quantidade, pela sua influência, impregna totalmente algo. Seja num bom sentido, como na parábola de Mateus 13, que fala daquela mulher que colocou fermento na massa e levedou toda a massa, falando do reino de Deus. O reino de Deus é como um pouquinho de fermento que colocado na massa e levedou toda a massa. Essa é a parte boa do fermento. Mas Jesus está falando da parte ruim, ou seja, um pouquinho de influência na tua vida pode destruir a tua vida. E é isso que Jesus está falando, cuidado com as influências que os teus filhos estão tendo. Meus pais tinham um cuidado com as nossas amizades, eu me lembro e já contei para você, eu nunca esqueço do nome de um ex-amigo. Que a minha mãe falou, ou você acaba com a amizade com esse menino, ou eu arranco tua orelha. Estou com as duas, quer dizer que a amizade acabou. Era um natalino. Você acaba com a amizade com o natalino. Não tive dúvida, eu falei assim, ó, seguinte, eu não posso mais ter amizade com você. Por quê? Porque minha mãe não quer. Acabou. Cheguei lá em casa e falei para minha mãe, mãe, não tenho mais amizade com o natalino. Muito bem, o que você falou para ele? Falei que a senhora não quer. É isso aí, ou eu vou arrancar a sua orelha agora. É verdade, não era essa? Era verdade, minha mãe não quer. Quer dizer que a amizade acabou, comigo e com a minha mãe. Ainda fiz um favor para ela. Mas hoje, os pais não têm mais preocupação com a amizade dos filhos. Não sabe se o cara é maconheiro, não sabe se... não sabe nada. Não sabe mais nada. Jesus está dizendo aqui, cuidado com as influências. A Bíblia diz, as más conversações pervertem os bons costumes. Você pode ter a melhor educação dentro de casa. Uma má amizade lá fora estraga tudo o que você fez no teu filho. Tudo de bom. Você educou, a amizade deseducou. Você educou, a amizade deseducou. Você educou, a amizade deseducou. Abre teu olho. Mas também não estou falando para você descer a vara no teu filho, bater, arrebentar, xingar, arrancar a orelha, como minha mãe fazia, não. Está errado esse troço. Sabe por quê? Porque teu filho é um ser humano. E tem racionalidade. O que falta em muitos pais, sabe o que é? Segura essa agora. Autoridade de pai. Muito pai é autoritário. E autoritário é o que precisa gritar para que o filho escute. O pai que tem autoridade, senta para uma conversa e o filho entende. O cajado hoje é pesado. Falta autoridade de crente dentro de casa. Sabe por quê? Porque tem pai que diz que não pode mentir e o gerente do banco liga e aí ele fala para o filho. Diz que eu não estou. Acabou a autoridade. Que autoridade você tem? Que autoridade? Nenhuma. Hã? Aí não tem jeito, né filho? Durma com esse barulho hoje. Durma com esse cajado na moleira essa noite. Mas é verdade. Aí só resta para o pai fazer assim. Quem manda aqui sou eu. Eu lembro de um professor do seminário. Professor. Acho que esse professor. É, o nome dele é Ezequias Pereira. Pastor lá em Jundiaí. Ele foi meu pastor. Quando fiz seminário na Assembleia de Deus. E ele dizia. Quando o pai ou o pastor tem que bater no púlpito. Dizendo que é ele que manda aqui. Ele já não manda nada há muito tempo. Não manda nada há muito tempo. Pô. Querido. Seguinte. Concluindo. Vamos amar. Vamos amar. O amor está se esfriando. Das pessoas. É por isso que as coisas estão se perdendo. Sabe por quê? Porque quando Deus te criou. Quando Deus me criou. Quando Deus te criou. Ele criou-nos a sua imagem e a sua semelhança. E a Bíblia diz que Deus é. Amor. Se o amor está esfriando de cada um de nós. Nós estamos perdendo a essência cristã. Porque no dia que nós nos amarmos verdadeiramente. E houver amor verdadeiro. Dentro das famílias. Deus estará presente. E aí meu irmão. O mais difícil. Fica com o Espírito Santo. Porque ele convence. Ele ensina. Ele dirige. Ele faz milagres. Que eu e você não fazemos. Portanto. O que eu quero dizer aqui. Essa noite. Encha-te. Com o Espírito Santo de Deus. Encha-te. Você vai ser cauteloso. Você vai ter a mente zelosa. A mente preparada. Não vai entrar em conversinha fiada. Né? E vai ter autoridade. A autoridade. Que nós possamos ter. Nas nossas vidas. Provém do Senhor. Porque Romanos 13.1 diz isso. Toda autoridade. Foi dada. Por mim. Ele quer te encher de autoridade. Ele quer te encher de autoridade. Que resta fazermos agora? Nos enchermos do Espírito Santo. Bom, não é? Amém? Amém. Queridos. Nós estamos do lado de Deus. Busque a presença de Deus. Busque o enchimento do Espírito Santo. Crie um hábito na tua vida. De sujeição a Jesus. Crie um hábito na tua vida. De sujeição ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Hoje vocês apanharam bastante. Eu entendo que hoje o cajado comeu. No lombo do povo. Né? De uma forma boa demais. Muito gostosa. Eu espero que o teu lombo arda. Muito, muito, muito. Né? Porque quanto mais arde. Mais você lembra de mim. Né? E aí você pode ir para casa hoje. Né? E falar. Pastor Paulo pegou pesado hoje. Né? E eu gosto. Eu gosto. Eu gosto quando o Espírito Santo fala conosco dessa forma. Porque a gente aprende. Né? Encha-te do Espírito Santo em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Eu vou terminar. Não vamos ter louvor. Não precisa subir o louvor. Eu passei 20 minutos aqui do horário. Né? Eu... Eu nem olhei para o relógio. Se olhei, não ouvi. Me perdoe. Me perdoe os 20 minutos a mais. Mas eu acho que foi bom. Eu acho que foi bom. Né? É... A gente... A gente ouvia algumas coisas. Na semana que vem, eu já sei o que eu vou pregar. O tema da mensagem que... Hoje, essa semana, foi Verdades Perdidas no Tempo. Semana que vem, eu vou pregar valores perdidos com o tempo. Valores perdidos com o tempo. O texto, pode ler lá. Eu vou fazer um contraste entre o Damasceno Eleazar, Elezer, e o Moço de Eliseu, Geazi. Vou fazer um contraste entre esses dois. O Damasceno, Elezer, servo de Abraão, e o servo de Eliseu. Nós vamos ver valores perdidos ao longo do tempo. Amém? É outro pau. É outro cajado. Você prepara. Em nome de Jesus. Né? Amém? Mas vem para a igreja. Né? Aí depois a gente pode fazer até um café. É, aí você já sabe que vai levar no longo. Mas a gente faz um cafezinho, tá bom? Muito bem. Aqui não é lugar de vitória. Essas vitórias fajuta. Aqui é lugar das vitórias do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Quero orar por você. Essa noite eu quero orar por você. Olha, Lu, Deus te abençoe, viu, querida? Deus te abençoe. Né? A pessoa levantar a mão no meio da igreja e falar assim, eu então estou em pecado. Eu sabia, me perdoe. Né? Deus te abençoe, minha querida. Né? O que Deus espera de cada um de nós, é que nós reconheçamos os nossos pecados. Né? Os nossos erros. As nossas falhas. Porque aonde sou fraco, é que me torno forte, diz a palavra do Senhor. Porque o poder de Deus, se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Portanto, me gloriarei mais nas minhas fraquezas. Disse o apóstolo Paulo. Né? Quero orar com você, meu querido. Quero orar com você, naquilo que você foi tocado nessa noite. Mas pode ser, que em meio a tudo isso, alguém tomou uma decisão de entregar sua vida para Jesus. Porventura, alguém quer entregar sua vida para Jesus aqui essa noite? Quer reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador? E partir para essa vida nova, de bênçãos, e uma vida genuína na presença de Deus? Por acaso, alguém quer entregar a vida para Jesus? Levanta a tua mão, se alguém quer entregar a vida para Jesus aqui essa noite. Alguém quer reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador? É só levantar a sua mão e fazer assim. Eu não vou te colocar em uma posição de vergonha, não. Nós só vamos bater palma, vamos ficar felizes, né? Porque você entregou a sua vida a Jesus. Alguém quer entregar a vida a Jesus essa noite aqui? Levanta a sua mão. Não? Ok? Todos são de Cristo, então? Muito bem. Amém. Então, eu quero orar com você agora. Meu Deus e meu Senhor, a tua palavra, Senhor, ela às vezes até nos constrange de algumas coisas, Senhor. Ouvimos coisas até duras, Pai, nas nossas vidas. Mas, Senhor, o mundo, Senhor, vem com uma falsa doçura, trazendo coisas nas nossas vidas que nós precisamos desempregnar. Que nunca fizeram parte do teu reino, Pai. E muitas vezes a igreja vai assumindo essas coisas como sendo próprias do teu reino e não são, Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor trabalhe em cada área que essa noite aqui foi abordada, Pai. Na vida das pessoas que foram tocadas por ventura, Senhor, nas áreas das suas vidas, Deus. Que precisam ser consertadas. Abençoa, Pai, o teu povo. Abençoa-nos como o teu povo, Pai. Para que nós façamos aquilo que te agrada, meu Deus. Porque tu procuras adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. E os adoradores são aqueles que querem acertar, como tua serva aqui mostrou essa noite levantando a sua mão. Que ela quer acertar. Eu quero acertar. Teu povo quer acertar. Então nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Trabalha em cada uma das nossas vidas para a honra e glória do teu santo nome. E eu te peço, Pai, e abençoe o teu povo nessa noite, da seguinte forma, com a bênção sacerdotal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante os teus olhos, Jesus, sobre cada um de nós e dê-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Dá um abraço no teu irmão. Mais uma vez, me perdoe pelo avançado da hora. Deus te abençoe.